Esse casal veio direto de Curitiba para apresentar os seus produtos sem glúten, sem lactose, mas esperam não sair daqui sem o tão sonhado investimento. Muito prazer, Tubarões. Meu nome é Débora. Olá, Tubarões. Eu me chamo Renato. Somos da Nutifria Alimentos Saudáveis de Curitiba. Começamos a empresa um tempo atrás, sem muito recurso. E hoje, após três anos de muito trabalho, de muito trabalho mesmo, a gente conseguiu fechar 2017 com uma venda de 70 mil unidades dos nossos produtos. Sem glúten, sem lactose, sem soja, produtos sem açúcar e veganos. A Nutifria se consolidou no mercado do Paraná. Hoje nós atendemos todas as grandes redes da região. Claro, é um mercado que tem muita concorrência, mas nosso produto no ponto de venda tem batido os concorrentes. Nosso diferencial é entregar um produto de qualidade, parecido com um produto com trigo, e um pão fresco na mão do cliente, pão com cheirinho de pão. O investimento de vocês vai servir para estruturar a nossa fábrica atual e, é claro, franquear as nossas fábricas para poder atender o cliente com produto fresco. Nossa proposta para vocês é 600 mil reais por 30% da empresa. E aí, tubarões, quantos de vocês vão fazer parte do Melhor do Sem Glúten? Não respondo ainda, a gente tem um presente para vocês e uma degustação, é claro. Obrigado, Melhor. Obrigada, prazer. Obrigada. Muito prazer. Obrigada, Melhor. A empresa existe há quanto tempo? Fez anos e meio. O que representa 70 mil unidades em faturamento? Em 2017, 700 mil reais. Tá. Com a margem de? Margem líquida de 31%. Qual que é o seu pãozinho francês dessa cesta aqui, só para entender? O australiano é um lançamento... Esse aqui? Isso. Esse é o lançamento ou o foco? É um lançamento, a gente lançou há dois meses, mas tem surpreendido, é um dos que mais vendem. E o pão integral e os sete grãos. Quanto custa? Qual o preço do pão? Em média, R$ 8,90 para a gente revender e ele é revendido ali para o consumidor final a R$ 14,00. R$ 2,35, R$ 2,36. Estou falando franquear as fábricas, isso eu não entendi. Qual que é a ideia? Para a gente poder atender esse público com produto fresco, eu preciso ter... Eu consigo mandar de Curitiba para São Paulo, de Curitiba para Santa Catarina, mas no Natal, por exemplo, a gente mandou para Rondônia, para Bahia e o produto já não... E você quer criar fábricas locais aí? Pequenas fábricas. É, a gente tem um sistema muito simples de fabricação, então eu mandaria da minha matriz de Curitiba uma mistura pronta para fazer o pão australiano. A pessoa lá na franquia vai simplesmente assar esse produto, embalar e colocar na área de venda. O que é que é para montar uma fábrica? A gente, R$ 150 mil contando já com os royalties. Existe, claro, a possibilidade de nós mesmos, como empresa, em vez de franquear para um terceiro, montar pequenas fábricas, né? A brifinha. Franquia de fábrica. É, o que a gente faz hoje... Eu achei o negocinho meio... Opa, peraí. O que a gente faz hoje na fábrica? A gente formula o pão integral. Então eu tenho uma enzima que vende fora do Brasil, eu formulo aquele... Eu passo para os meus padeiros, eles só colocam ovo, água, fermento, aça e embala. Então o processo final de um possível franqueado ou de uma possível filial nossa é muito simples. O que você vai dar para o franqueado, basicamente, é a fórmula, porque a venda, a parte comercial, ele tem que fazer da região dele, certo? Isso, vai ter que fazer a parte comercial. Vocês não têm um estudo de franqueabilidade? Tem um estudo, mas como é caro para a gente fazer, a gente não tem os manuais, já foi feito o estudo, a gente sabe quantas cabem em São Paulo, quantas cabem em Santa Catarina. Ah, já? Já, mas a gente... Quantas cabem? Santa Catarina, pelo menos três. São Paulo, pelo menos seis. Quanto é a previsão de faturamento desse cara? Pelo menos 65 mil reais mês. Por que você está garantindo isso? Essa é a minha pergunta. Porque é o que a gente faz hoje. Mas acontece que vai depender dele, ele vai ter que fazer a parte comercial lá. Então você não pode garantir que ele vai vender isso. Você garante, então, que ele vai fazer essa venda? Com certeza. Principalmente porque, deixa eu posso dar o dado. Garante se ele tiver o contrato. Assim, tanto que seja feito um trabalho parecido com o que ele fez em Curitiba. Não, tudo bem, se você tem o contrato, já o contrato está lá e você vai dar o contrato para ele junto com a franquia, tudo bem. Mas tem um detalhe, Santa Catarina é o estado no Brasil que tem mais intolerantes a glúten e a lactose. Então, se em Curitiba e região ali a gente consegue fazer isso, a gente vislumbra que em Santa Catarina o mercado é muito maior. A gente trabalha sem contaminação cruzada, é muito seguro para o celíaco comer, mas não é o nosso público maior já. Hoje o nosso público maior é quem está cuidando da alimentação, quem quer uma vida mais saudável. Não é especificamente o celíaco mais. É porque passou a ser um estilo de vida, né? É, é. Vocês têm uma fábrica? Temos uma fábrica em Curitiba. Que tamanho é o mercado ainda que você entende do Paraná? Ah, a gente só atende ali, Maringá, com muita força e Curitiba é a região metropolitana. Eu mando um pouco para Londrina, um pouco para Foz, mas a gente pode atender. Se eu pegar só Paraná e Santa Catarina, é gigantesco, na verdade. Não, porque você está preocupada nesse primeiro momento já ir para outro estado. Eu estou preocupada em atender os meus dois contratos, porque se já tem contrato, eu já estou sendo cobrada. E você não consegue atender de Curitiba? Quantos produtos a fábrica iria produzir? São 30 itens hoje, tem mais 14 com formulação Pro. Por que você tem tanto item? Por quê? Porque a gente tem. Porque trabalhar com um. Um não, né? A gente não consegue. Mas você pode reduzir para... A gente reduziu já, na verdade. O bolo de coco, vendia pouco, a gente tirou. Nesse período desses três anos, a gente já conseguiu captar ali o que vende, o que não vende. Já deu uma mexida no mix. Fazendo troca do produto, o que realmente vale a pena trabalhar e o que não vale. Hoje a gente viu que a linha dos pães é mais interessante do que bolo, do que... Então a gente está focando em lançar pães novos. Tem uma característica nesse mercado, que como ele ainda não é atendido por grandes fábricas, você consegue colocar essa margem fora do normal, né? Mas você tem que tomar muito cuidado porque esse mercado, ele pode estar com seus dias contados. Porque está vindo gente muito grande. Então, por esse motivo, eu estou fora nesse momento. Olha só, 170 pães de faturamento, um cara faturando uma média de 50, 60 pães com uma margem de 30, no nosso negócio aqui, é um negócio interessante. Eu tenho uma dúvida tremenda, assim, como que alguém consegue, com um faturamento de 60 mil reais, se o franqueado realmente vai ter um resultado de 30... Justifique, é. De 30%... O Shiba, sabe qual é a minha preocupação aí? Não é o franqueado, são eles. Porque ele tem que ganhar dinheiro com isso. Como é que ele vai ganhar dinheiro em cima de... Porque se a conta for assim, 60, 70 mil reais, 30% de lucro, o franqueado está uma delícia. Agora, como que eles, como que vocês vão ganhar dinheiro com o seu franqueado? Porque daí não vale a pena crescer com o franqueado. Ele vai ganhar dinheiro na venda do produto nos royalties, não é isso? Exato. Nos royalties. Só venda de produto. É que essa conta... Porque é ou um ou outro. Sim, mas a minha preocupação é mais uma. A margem para mistura é ainda um pouco maior. Porque daí você não tem embalagem, você não tem etiqueta, não tem ovo, não tem... É, então a minha preocupação é outra. Eu acho que lá você consegue fazer isso porque não tem tantas marcas, você me fala, eu cito duas. Tem bastante, na verdade. Mas aqui em São Paulo, marcas assim tem um milhão. Tem, a gente conhece bem esse mercado. Então, é um mercado, é um mar vermelho terrível. Então, assim, não sei se vai conseguir manter essas margens, o teu franqueado de São Paulo, não vai conseguir manter essas margens de jeito nenhum. Mas o que a gente pode fazer também, de repente, começar com Santa Catarina, com uma fábrica nossa, né? Não, gente, não vem para São Paulo. Aqui vocês vão apanhar. Eu realmente acho muito difícil um franqueado com um faturamento de 65 mil reais ter 30% de margem. É, de qualquer forma a gente precisa crescer para poder atender a demanda, nem que seja como uma fábrica nossa em Santa Catarina. Assim, frente a essa situação de que o negócio não está pronto ainda, eu também estou fora. Agora, se vocês tivessem me trazido mais números dizendo, olha, eu já fiz uma fábrica e com 65 mil reais eu tenho 30% de margem, você tem um super negócio na mão. Super? Um super, um super negócio na mão. Então vamos arriscar com a gente. A gente precisa pelo menos montar uma fábrica em Santa Catarina. Vocês pediram muito, é. Eu não consigo pagar 600 mil reais e arriscar a Taurinho. E tem uma contra-proposta? Eu não posso mexer no valor de 600 mil. 200 mil reais em 10% era capaz de eu ter aceitado. É, que daria o mesmo valuation. Entendeu? Daria o mesmo valuation, mas o montante seria menor. E aí se justificava um risco. Agora, arriscar 600 mil já é um montante grande. Eu acho que o valor pedido, ele não está de acordo com o risco que eu estou entendendo que isso pode ser, que isso pode valer, principalmente para a minha dedicação de tempo. Então, por isso eu estou fora. Por não entender do negócio, por esse motivo eu estou fora. Não sei se você consegue reproduzir isso em outros estados, sabia? Essa é a minha... Então, a minha preocupação maior é atender pelo menos em Santa Catarina. Nem que seja como uma fábrica nossa. Para não perder justamente esse contrato importante que a gente tem para uma marca maior, para uma marca de fora, sabe? Qual é o tamanho do pedido dessa rede em Santa Catarina que vocês ficaram tão focados nisso? É, vai aumentar o nosso faturamento em um milhão. A gente está falando de muitas... No ano, um milhão. É, a gente está falando de muitas redes. Ou seja, ele vai dobrar o seu faturamento. Isso mesmo. Estou um pouco preocupada com esse planejamento estratégico de vocês de franquia. Eu acho que é um pouco arriscado o que vocês estão fazendo e por esse motivo eu estou fora. Obrigada. Eu quero voltar para o negócio. Opa! Eu vou fazer uma oferta. Eu vou fazer os 600 mil que vocês pediram para 40% desse negócio, que é a mesma participação que eu tenho em uma outra empresa também, nesse segmento. Desde que o dinheiro seja focado realmente nessa fábrica nova, capital de giro para essa fábrica nova e capital de giro que for necessário para esse dinheiro vai ser colocado à disposição conforme essa necessidade, esse investimento para fazer isso. É isso que a gente quer. E um parceiro, claro, com know-how, com SPA. Ok, minha proposta é essa. 40%, 600 mil para 40%. Fechado. Está fechado. Parabéns. Que sociedade boa. Que grande negócio. Ok, legal. Obrigado. Gente, que reviravolta foi essa. Você viu? Vocês estavam voltando para casa já de Mãos à Banana. O poder de Porçuzão ali pegou no finalzinho. Na verdade, na hora que falou, estamos de volta no negócio, eu não acredito. É agora, é agora. Não vamos nem pensar na proposta. Sim. Legal. Legal. Não vamos nem pensar na proposta. 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 Não vamos pensar na proposta. Não vamos pensar na proposta.